Começando o segundo bloco, mais que especial, com o meu grande amigo Júnior Fernandes, esse atleta de fisiculturismo que recentemente fez bonito, sabe? Na cidade maravilhosa. Júnior, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de tê-lo aqui conosco. Eu que estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de poder estar contigo. Parabenizar pelo belo trabalho. Isso aqui tem talento, hein? Vai longe, hein? Mas, gratificante mesmo poder estar aqui e poder falar um pouco sobre o esporte, poder agregar valores, que é o mais fundamental, assim, acho que pra qualidade de vida que nós vivemos hoje. É verdade. Então, recentemente você foi ao Rio de Janeiro, participou de um evento chamado Mister Brasil de Fisiculturismo e Fitness. Tirou em segundo lugar, fez bonito, hein? É. Fui vice-campeão brasileiro. É um fardo bom, mas fiquei muito feliz com o resultado. Eu já fui competidor há mais de um ano atrás, onde eu tive três anos de preparação. Porém, eu precisei me ausentar pra poder dar voos maiores, que acho que tudo na nossa vida a gente tem que saber dosar pra gente poder chegar em alguns determinados lugares. Quando eu já não estava muito satisfeito, eu quis dar uma pausa, porém, tive esse retorno de grande satisfação. Muito feliz aí com o resultado. Foi uma experiência incrível, mas só agradecer. Pois é, não é a primeira vez, né? Agora eu quero saber como foi a sua primeira vez. Porque foi uma mudança muito radical, né? Nós sabemos que pra você ser um atleta, né? Atleta já é já bem cansativo, é uma rotina bem rigorosa. E atleta de fisiculturismo ainda, né? É muito mais, né? Requer muito da alimentação, dos treinos. Então, assim, eu quero saber qual foi o primeiro evento que você subiu no palco nesse ramo, né? Do fisiculturismo. Pelo que pareça, foi nessa terra, aqui mesmo em Campos, há três anos, três não, quatro anos atrás, que foi até o primeiro Mr. Campos que teve. Foi lá no Trianon, só lembrando também que vai ter agora, dia 25, mais uma competição onde eu estarei firme e presente lá. Quem quiser vir e prestigiar o evento, já estão convidados. E foi onde eu tive uma preparação muito breve, porém, fiquei em terceiro lugar. E foi onde eu tive um imenso prazer em poder estar participando. Porque o esporte em si, ele nos agrega muitas coisas que não é só o ganhar. Primeiro que ele nos ensina a perder. E saber lidar com a perda é fundamental na vida. Mas, é várias questões. A relação da disciplina que nos envolve através do esporte. É disciplina, determinação, objetividade. Tem tantos valores que é onde o esporte nos agrega, entendeu? Ele nos tira da rua, nos proporciona coisas que... Poucas coisas que a vida pode nos proporcionar, assim, em relação à saúde e qualidade. Mas, como tudo na vida, qualquer esporte de alto rendimento também trabalha muito psicológico. Então, a gente tem que saber dosar tudo pra que a gente possa ter longevidade no esporte. E, assim, teve esse momento seu, né, que você parou, você focou em outros objetivos, né? A sua própria faculdade. Me conta um pouquinho aí. Porque você já tá no finalzinho, já, né? Graças a Deus. Finalizando o último semestre agora. Tava até falando sobre isso hoje no meu Instagram, na página. Quem quiser conhecer a JC Júnior Fernandes. Só chegar lá, acompanhar um pouco do papel que eu tento passar para todos. O profissionalismo e tudo mais. A faculdade, sim, ela tem estágio, tem várias burocracias que a gente não pode se doar só ao esporte e tirar um tempo para que a gente possa dosar tudo a perfeito estado. E ter tido esses resultados foi perfeito. Porém, é como eu falo, tudo na vida a gente tem que ter uma meta. Foram quatro anos de estudos, onde eu vou finalizar agora. E, se Deus quiser, terminar a minha formação e iniciar a nutrição, que é o que eu almejo para poder ligar tudo uma coisa a outra. Porque eu acredito que corpo e boca andam juntas. É um complemento, né? É um complemento. É um complemento. E a gente tem que trabalhar com metas. Há quatro anos atrás eu iniciei a vontade de fazer a faculdade de educação física. E hoje eu estou finalizando. A gente, o ser humano, quer tudo a curto prazo. A gente não quer passar pelas fases que são necessárias para a gente poder atingir o que a gente almeja. Mas a gente tem que saber que a gente tem que galgar para sim, para sim, para poder a gente atingir. E só nós sabemos aonde a gente pode chegar. A gente tem que acreditar e seguir firme para poder buscar o que a gente almeja. É isso aí. O menino fala muito bonito, né? Juninho, é outra coisa. A sua rotina é bem intensa, né? É academia, você... Aqui a gente pode falar, né? O nosso mais novo patrocinador, Sandro Moura. Maravilhoso. A gente está em casa, né? Realmente em casa. Aqui é a minha casa, onde eu também trabalho. Costumo dizer que eu passo mais tempo aqui do que mesmo dentro da minha casa. E viver atividade física, musculação, onde eu já treino há mais de 15 anos. Eu tenho 29. Já tenho mais de metade da minha vida em academia. As pessoas, quando descobrem a minha idade, às vezes até falam, pô, mas parece ser mais novo. Por quê? A academia nos rejuvenesce. A academia nos emagrece. A academia nos dá qualidade de vida. Tem milhões de fatores que eu poderia falar aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem saber mais, é só vir aqui que eu mostro um pouquinho do que a gente pode proporcionar a vocês aqui na Academia Sandro Moura. É isso aí, gente. Juninho, muito obrigada. Eu estou mega feliz. A história do meu amigo aqui é muito bonita. É superação total. O cara é guerreiro. E, cara, valeu mesmo. A porta do Se Joga está aberta pra você. É isso aí, pô. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Poder passar um pouco do meu trabalho e ir pra poder somar com vocês e com todo mundo. Viu? Muito obrigado. Se joga! Se joga! Se joga! Onde está? Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! E aí